Canal Cultura Nostálgica apresenta De ser o maior cantor Até não cantar nem no chuveiro Tudo o que você não imaginava saber sobre uma lenda Steven Perry, da banda Journey Olá amigos, bem-vindos de volta ao nosso canal Hoje temos um vídeo muito especial Vamos falar de uma das melhores vozes da história Que consegue transmitir uma enorme emoção e muitos sentimentos Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, hein? Fique até o final e descubra por que essa estrela se aposentou no auge da sua carreira Por que ele nunca se casou Com qual doença foi diagnosticado E a incrível e emocionante história por trás do seu retorno aos palcos E muitas outras curiosidades Esta é a história de Steven Perry, da banda Journey O seu verdadeiro nome é Steven Ray Perry E apesar de ter nascido em Hanford, Califórnia No dia 22 de janeiro de 1949 Os seus pais e avós eram portugueses dos Açores E de fato o cantor fala a língua perfeitamente Chegou até a gravar algumas demos em português Incluindo uma canção dedicada à sua mãe De quem sempre foi extremamente próximo Steve era filho único E mostrou seu gosto pela música ainda criança Influenciado pelo pai Raymond Que cantava como amador e era dono de uma rádio Um fato curioso é que o pai de Steve se chamava Raymond Pereira Mas quando se mudou para os Estados Unidos Mudou o sobrenome para Perry Por achar mais adequado Os pais de Steve se divorciaram quando ele tinha 7 anos de idade O menino ficou com a sua mãe Mary Cujo nome verdadeiro era Maria Cardoso E então foram morar com seus avós Em seu aniversário de 12 anos A mãe de Steve deu a ele um colar com um pingente de ouro Na forma da oitava nota musical Esse presente que talvez fosse o prenúncio do futuro do menino Se tornaria um dos bens mais queridos de Steve Que o usava como um amuleto de boa sorte E até hoje ele costuma usá-lo Os 12 anos foram muito importantes para Perry Pois foi quando aconteceu outro evento Que também marcaria o seu futuro de forma decisiva Um dia enquanto Steve viajava com a mãe no carro De repente tocou no rádio uma música que chocou o quase adolescente Desde os primeiros acordes A música chamou fortemente a atenção de Steve E quando a voz surgiu Ele ficou tão impressionado com a beleza e a letra Que decidiu ali mesmo que queria ser cantor Essa música era Cupid Do cantor americano Sam Cooke Quando Steve tinha 14 anos A sua mãe Mary casou-se de novo Com um homem chamado Marvin Hodman E eles então se mudaram para Lemo, na Califórnia Onde Steve concluiu o ensino médio Nas horas vagas ele trabalhava como carpinteiro Na fazenda do padrasto E cuidava também dos perus que ali eram criados Quando Steve completou 18 anos Ele decidiu que era hora de levar a sério A realização do seu sonho De ser um cantor Deixou sua cidade e foi para Los Angeles Em busca de oportunidades na música Os primeiros trabalhos que teve Foram cantando em pequenos comerciais de rádio e TV E depois conseguiu um emprego como engenheiro de gravação No Los Cristal Studios Onde aprendeu um pouco mais sobre como tudo funcionava na música Depois disso Steve teve suas primeiras experiências em grupo Como membro de duas bandas em sacramento Mas curiosamente Steve não era o vocalista desses grupos E sim tocava bateria Olha só Essas primeiras bandas se separaram rapidamente E Steve que queria ser cantor E não apenas tocar bateria Fez um teste para substituir Rod Evans Como vocalista da banda Captain Banyont Mas apesar de ter deixado uma boa impressão No final foi escolhido um outro cantor Esse fracasso não desanimou Steve E assim ele formou uma nova banda chamada Alien Project Com a qual gravou várias demos E bateu nas portas de algumas gravadoras Em busca de uma oportunidade Infelizmente um dos integrantes da banda E grande amigo de Steve Perry Chamado Richard Michaels Morreu em um acidente de carro Essa tragédia significou a desintegração da banda E deixou Steve em uma grande depressão Isso foi no final de 1976 E nesse tempo Steve parecia estar desistindo O fato de ser um cantor profissional Seria impossível para ele E com isso então voltou a trabalhar no rancho de sua mãe Enquanto Steve, então com 27 anos Voltava a trabalhar na fazenda de sua família A cerca de 210 milhas dali Ou seja, 338 quilômetros Em San Francisco Os membros de uma banda pouco conhecida Chamada Journey Estavam muito preocupados Porque os seus três primeiros álbuns Não venderam como o esperado E a sua gravadora estava prestes a demití-los Essa banda foi formada em 1973 E foram inicialmente chamados de Golden Gate e White Insection E o estilo musical da banda Era principalmente Jazz Fusion No entanto, quando viram que o sucesso aumentava Experimentaram o rock progressivo E decidiram então mudar de nome Organizando assim um concurso de rádio Para escolher o novo nome O concurso foi um fracasso E ninguém participou Então um dos seus assistentes Chamado John Villanueva Sugeriu o nome Journey E eles acabaram gostando E se tornou definitivo O cantor do Journey no início de 1977 Era Robert Fleischman Mas embora o seu sucesso fosse aumentando E eles tivessem conseguido fazer turnês Abrindo shows para bandas importantes Como Black Sabbath e Judas Priest Robert Fleischman não conseguiu se encaixar Totalmente com seus companheiros de banda E teve constantes desentendimentos Com o empresário do Journey Herbie Herbert Que por causa desses confrontos Secretamente Começou a procurar um substituto Para o cantor Herbert começou a ouvir várias demos E passagens de som Que chegaram à CBS Mas nenhuma delas o convenceu Até que ele colocou as mãos Em uma fita da banda Alien Project A última banda que Steven Perry formou Com uma música intitulada I feel need me call me Aquela voz era diferente E Herbie sabia que havia encontrado O novo vocalista do Journey Essa música deu a grande oportunidade A Steven Perry E permitiu a todos os amantes da boa música Conhecer uma das melhores vozes da história Quando Steven recebeu uma ligação da CBS Perguntando se ele queria fazer Algumas passagens de som em Los Angeles Ele não conseguia acreditar E fez logo as malas Saiu imediatamente atrás do sonho Como a banda Journey já tinha um cantor O seu empresário foi muito cuidadoso E esperou que Robert Flashman se ausentasse Durante um de seus ensaios em Long Beach E então Perry cantou sua primeira música com o grupo O representante ficou muito satisfeito E ele foi imediatamente contratado Curiosamente Flashman mais tarde Participaria como vocalista da banda de glam metal Vini Vincent Invencio Perry fez a sua estreia oficial Com a banda Journey Em 28 de outubro de 1977 Em São Francisco Para ser completamente honesto E apesar do fato de Perry ser uma super estrela Hoje em dia Naquela estreia nem todos ficaram felizes Com sua performance Muitos fãs da banda não gostaram Do estilo mais pop que Perry trouxe pro grupo Afastando-os do rock progressivo Que vinham fazendo E até mesmo vários de seus companheiros de banda Não tinham certeza se Perry era o cantor certo Alguns queriam que o vocalista anterior Robert Flashman voltasse E outros queriam continuar procurando uma nova opção No entanto, o empresário da banda Estava determinado a manter Perry O que acabaria sendo a melhor decisão Para todos os membros da Journey Em janeiro de 1978 A banda lançou o seu quarto álbum O primeiro com Steve como vocalista A obra se chama Infinite E embora fosse apenas o início Desta nova etapa As boas opiniões sobre Steven Perry Começaram de imediato a aumentar Embora não tenha alcançado o sucesso mundial Eles conseguiram entrar no top 100 Da lista da Billboard Com a música Well in the Sky Que alcançou a posição 57 E depois disso Outros dois singles também Conseguiram entrar no top 100 A banda Journey continuou melhorando E fazendo músicas cada vez melhores Nas mãos de Steven Perry Em abril de 1979 Os jovens lançaram seu quinto álbum E finalmente conseguiram colocar uma música No top 20 da parada da Billboard A música Loving, Tosh e Squeezing Que curiosamente foi baseado em outra música Do ídolo de Steve, Sam Cooke 1980 foi um ano agitado E de muito trabalho para Steven Perry E seus companheiros de banda Seu sexto álbum foi intitulado Departure E foi publicado em março Neste álbum A música de maior sucesso Foi Any Way You Want It Em janeiro de 1981 A Journey lançou seu primeiro álbum ao vivo Intitulado Capture E apenas seis meses depois Em 17 de julho de 1981 Steve Perry e companhia lançaram O que se tornaria O álbum de maior sucesso De toda a sua carreira O sétimo álbum foi intitulado Escape E incluiu quatro das canções Mais lembradas de toda a sua discografia Don't Stop Believin' Was Cring Now Steal The Read E Open Arms Que é um grande disco Muito maravilhoso Este álbum acabou consagrando Steven Perry como vocalista E ele finalmente conseguiu realizar O seu sonho de ser um superstar mundial Ele tinha 32 anos na época E havia decidido ser cantor Naquele dia distante Quando ouviu a música Cape de Sam Cooke Aos 12 anos Ou seja Levou 20 anos Para realizar o seu sonho Mas Conseguiu O próximo álbum do Journey O oitavo Foi lançado em fevereiro de 1983 Chamava-se Frontiers E também foi um grande sucesso Alcançando quatro singles No top 40 Agora eu vou esclarecer algo muito interessante Muitas pessoas acreditam que o hit Faithful A Foi escrito por Steven Perry Mas não foi Esta música foi escrita na íntegra Por Jonathan Cain E curiosamente ele afirmou Que a melodia desta música Ou seja A parte musical Ele ouviu em um sonho E assim que acordou Pegou o papel e lápis Para escrevê-la Antes de se esquecer Sobre a letra O autor indicou Que em menos de meia hora Ela foi finalizada Com as suas próprias palavras Nunca uma música Veio a mim tão rápido Eu fui ungido Sobrenatural Disse ele Essas declarações De Jonathan Cain Sobre essa linda música Faithful A Demonstram que Sem dúvida Existem algumas canções Tão perfeitas E que soam Como se tivessem sido Descobertas Em vez de escritas Após o grande sucesso Do álbum Frontiers Steven Perry Se jogou completamente Em um projeto Que tinha em mente Há muito tempo Seu primeiro álbum solo O álbum foi intitulado Street Talk E foi um sucesso Conseguindo vender Mais de 2 milhões De unidades E colocando duas músicas No top 20 Da parada da Billboard Full Ice Heart E a linda Oh Sherry Uma outra curiosidade Sobre essa música Foi que ela foi escrita Por Steve Para sua namorada Na época Sherry Swalford E ela é justamente A modelo que podemos ver No videoclipe da música Em 1985 Steve Perry Foi um dos 21 cantores Chamados para gravar A famosa canção Beneficente dos Estados Unidos Para a África We Are The World Um projeto que reuniu Os melhores cantores da época No final de 1985 Steve Perry E seus companheiros Começaram a trabalhar Em seu nono álbum De estúdio Que se chamava Raised on Radio Mas houve vários problemas E atrasos Em sua produção Um dos principais problemas Foi que a mãe De Steven Perry Adoeceu com uma grave Doença neurológica E ele Que era muito apegado A ela Não queria deixá-la Sozinha E viajava Constantemente Para vê-la O que o impedia De ter um bom ritmo De sessões de gravação Essa situação Incomodava um pouco Os outros membros da banda Mas Steven Não ligava E sempre colocava A mãe à frente da banda Admirável, não é? Infelizmente A mãe de Steven Melrie faleceu Em 4 de dezembro De 1985 Nesse ponto Steven tinha muitas dúvidas Ele estava cansado E havia pensado Seriamente em deixar a banda No entanto Ele prometeu à mãe Em seu leito de morte Que tentaria ficar Com a banda Journey O máximo que pudesse Sua mãe Era a sua maior fã E tinha muito orgulho Da música Que seu filho fazia Depois de muitos atrasos E divergências Entre Steven Perry E seus companheiros De banda O nono álbum De Journey Foi lançado Em 21 de abril De 1986 E foi um grande Sucesso de vendas Sendo rapidamente Certificado Com dupla platina Das 11 músicas Do álbum 4 conseguiram alcançar O top 20 Da parada Da Billboard Girl Can't Help It I'm Be All When You Are To Be Good To Yourself E Suzanne Nesse momento Refletimos Pois uma banda Como Journey Com a voz incrível De Steven Perry E apesar de serem Tão, tão bons Nunca tiveram Uma música Número 1 Na parada Da Billboard Isso nos diz Duas coisas Primeiro Que a competição Nos anos 80 Era muito dura Brutal E que havia Qualidade Em todos os lugares E segundo Que hoje O declínio Da música É enorme A qualidade É muito baixa Sendo assim Bad Bunny Já colocou Duas músicas Em primeiro lugar Na Billboard Bad Bunny Com duas E a Journey Nenhuma O que você acha Dessa situação? Deixe o seu comentário Abaixo Continuando com a Journey Em agosto de 1986 Para aproveitar o sucesso Do seu último álbum Eles iniciaram Uma turnê mundial Que terminou No início De 1987 E foi gravada Pela MTV Para um documentário Que recebeu O mesmo nome Do álbum Raising the Radio Depois de terminar Essa turnê Steven Perry Não estava bem Ele sentia Que sua voz Estava sendo afetada Por tanto trabalho E os atritos Com seus companheiros De banda Continuavam Não é que eles Tivessem grandes problemas Mas o ambiente Para trabalhar Era desconfortável Nessa altura No início De 1987 Steven Perry Decidiu deixar a banda Apesar de terem 15 shows agendados Que tiveram De ser cancelados O próprio Perry Disse o seguinte Eu me reuni Com todos Sentamos E eu disse Não posso mais Fazer isso Tenho que sair um pouco E eles disseram Bem Mas o que isso significa? E eu disse a eles Que é exatamente Isso que quero dizer É o que estou dizendo Só não quero mais Estar na banda Quero sair Quero parar Steve Perry Não queria mais Estar na mídia Ele queria viver Em paz E ser anônimo Além disso A morte de sua mãe Teve muito a ver com isso Realmente marcou Sua vida E ele estava lidando Com um luto muito forte Que não conseguia superar Desta forma Forçado pela decisão Do vocalista A Jorley entrou Em um recesso Uma pausa Que não se sabia Se seria temporária Ou definitiva Mas no fundo Todos sentiam Uma desintegração Definitiva Depois de se separar De seus colegas Steve tentou trabalhar Em seu segundo álbum solo Que seria intitulado Against The Wall No entanto A realidade é que Perry estava um pouco Farto da indústria musical E embora tenha terminado Algumas músicas No final Desistiu E deixou o álbum inacabado Anos depois Ele disse O que aconteceu Então foi algo estranho Meu amor pela música Acabou de me deixar De repente Nunca mais cantei Nem no chuveiro Uma outra curiosidade Foi depois que Perry Deixou a banda Dois membros Do Johnny Jonathan Cain E Neil Sean Que estavam ansiosos Para continuar no palco Se reuniram Com dois amigos E fundaram a banda Bad English Curiosamente Com este novo grupo Conseguiram o que nunca Conseguiram com a Journey Ter uma música Número 1 Na Billy Bird Eles conseguiram isso Em novembro de 1989 Com a música When You Say You Smile Então de 1988 A 1994 Steven Perry Fez uma pausa na música E ficou fora dos olhos Do público Por sete anos Ele só cantou em público Em duas ocasiões A primeira foi em 30 de abril de 1989 Quando Bon Jovi O convidou para um show Deles na Califórnia E juntos tocaram Duas músicas A música Bring It You Home To Me Do ídolo de Perry Sam Cooke E a música Reach On To The Four Tops A segunda vez Foi em 3 de novembro De 1991 Quando Perry Se reuniu Com seus ex-companheiros De banda do Johnny Para participar De um concerto Em homenagem A Billy Graham Um famoso promotor musical Que os apoiou Em seus primeiros dias E morreu inesperadamente Quando o helicóptero Caiu Enquanto estava viajando O desaparecimento De Steven Perry Em seu auge Fez com que as pessoas Buscassem as suas Próprias explicações E muitas histórias Circularam Para explicar O seu desaparecimento Incluindo rumores De que ele tinha Câncer na garganta Ou AIDS Claro que tudo isso Era falso Mas o que Steven Perry Fez nos sete anos Em que parou de cantar Por incrível que pareça Muito desse tempo Foi gasto Estudando medicina Em Stanford Para se tornar Um neurologista No entanto Como o próprio Perry Afirmou em várias entrevistas Quando teve de abrir E estudar cadáveres Isso era demais E ele então sabia Que não conseguiria terminar Por isso Desistiu da carreira Em outra ocasião Quando questionado Sobre o que fazia Durante a sua aposentadoria Ele respondeu Que voltou Para a cidade natal E reencontrou Velhos amigos E ia ao cemitério Visitar os avós E a sua querida mãe Comprou uma Harley Davidson E andou com ela Nas estradas rurais Da sua juventude Deixando o vento Bater em seu rosto E o cabelo Voar ao vento Também disse Fui à feira No verão Fui ao cinema Jantei com amigos Eu tive relacionamentos Eu vivi Disse ele Nessa mesma entrevista Perguntaram-lhe se o dinheiro Que ganhava com a Jorley Lhe permitia viver Na aposentadoria E ele respondeu Sou um cara simples Moro em uma cidade Do interior Não como muito Eu moro Em uma pequena casa Eu só tenho Um carro De cada vez Pelo que pude ver Provavelmente Foi um dos poucos caras Que economizou dinheiro Muitas pessoas viviam Estilos de vida Muito extravagantes Eu não fui criado Dessa maneira Meu avô me disse Quando eu era muito jovem Que não importa Quanto você ganha Mas o quanto você economiza Então eu vivi Simplesmente E cuidei do dinheiro Janeiro Em meados de 1994 Steven Perry Surpreendeu o mundo Com seu repentino Inesperado retorno A música Apresentando Seu segundo álbum solo Que foi lançado No mercado Em 13 de julho De 1994 Sendo um grande sucesso De vendas E conseguindo Colocar a música You Better Wait No número 29 Na parada Da Beauty Board Em 1996 O tão esperado Reencontro Finalmente aconteceu E Steven Perry Se reuniu Com seus ex-companheiros De banda Journey Para gravar O seu décimo álbum Que foi outro Grande sucesso De vendas E conseguiu Colocar a música When You Love A Woman No top 20 Da Beauty Board Quando a Journey Anunciou uma turnê mundial Para promover Este novo álbum Parecia que era O início De outra grande corrida Para Steven Perry Com a lendária banda Porém A empolgação Dos fãs Durou pouco Antes do início Da turnê Enquanto Steven Estava de férias No Havaí Sentiu fortes dores Nos quadris E nas pernas E após passar Por alguns exames médicos Foi diagnosticado Com uma doença óssea Degenerativa E disse que precisava Se submeter A uma cirurgia De substituição Do quadril Ele tinha 47 anos Inicialmente Steven não quis Passar por essa operação E a turnê Foi adiada Mas os meses Se passaram E os membros da Journey Sentiram que o seu momento E oportunidade De aproveitar O sucesso do álbum Estava acabando Então deram a ele Um ultimato Para ele operar O quadril Mas ele não aceitou E pediu demissão Pela segunda vez Da banda Journey Então eles decidiram Contratar um outro cantor Para fazer a turnê Steven nunca mais Seria o vocalista Da Journey E eles por sua vez Mudaram de cantores Várias vezes A maioria Tentou imitar O estilo de Perry Mas ninguém conseguiu Igualá-lo E eles nunca mais Tiveram sucesso Nas paradas Steven Perry Afastou-se novamente Da música E apesar de ter feito Algumas pequenas Colaborações Com vários músicos E algumas canções Para o cinema Despediu-se dos palcos E apresentações públicas Os anos se passaram Para Steve Perry Que se dedicou A viver a vida sozinho Ele nunca casou O divórcio De seus pais E de vários De seus companheiros De banda O convenceram De que casamento E amor Não eram exatamente Algo em que ele Queria gastar sua energia E embora ele tivesse Relacionamentos sérios Como a sua famosa Namorada Sherry Swafford Ele nunca se sentiu Verdadeiramente Tocado pelo amor Curiosamente Embora constituir família Nunca tenha sido Uma prioridade Para Steve Quando ele era jovem E tinha 21 anos Namorou brevemente Uma mulher Embora esse relacionamento Fosse passageiro Ela engravidou E deu à luz A uma menina No entanto Ela decidiu Não contar a Steve Pois eles haviam Terminado o relacionamento E o segredo Foi guardado Por mais de uma década Quando a garota Chamada Shamela Tinha 13 anos Ela estava determinada A conhecer o seu pai Então sua mãe Contatou Steve E eles ficaram juntos Steve sempre foi Extremamente reservado Sobre sua vida privada Então praticamente Nada se sabe Sobre sua filha No entanto Ao longo dos anos Eles tiraram Várias fotos juntos Shamela hoje É casada e tem dois filhos E seu famoso avô Parece ter um relacionamento Muito bom com eles Os relacionamentos românticos De Perry Foram muito discretos E durante a maior parte De sua vida Ele realmente não se apaixonou Ou sentiu Que o amor Era algo importante E chegou a afirmar Que não acreditava Verdadeiramente no amor Porém Tudo isso mudou Em 2011 E de que forma? Muita atenção Para a seguinte história Que parece incrível Tirada de uma novela Mas é pura verdade E lembre-se De deixar a sua opinião Sobre isso Nos comentários abaixo Naquela época Em 2011 Uma amiga de Perry Perry Jenks Que anos depois Ficaria muito famosa Como diretora Do novo filme Da Mulher Maravilha Mostrou um programa Que ela havia feito Sobre câncer de mama Neste vídeo Vários sobreviventes Dessa doença Deram o seu testemunho E quando Steve Olhou para ele Foi atingido Por uma dessas mulheres O nome dela Kelly Nas Uma psicóloga Que havia feito Tratamento Nas palavras de Steve Ele disse Eu disse a Perry Você tem o e-mail dela? Ela ficou muito surpresa Porque sabia Que eu não era assim E perguntou porquê Eu disse a ela Que não sei Mas há algo Em seu sorriso Que está me matando agora Então ela enviaria Um e-mail para a mulher Dizendo que seu amigo Steve Adoraria levar ela Para um encontro Ela me disse Tudo bem Vou fazer isso Mas há uma coisa Que devo lhe dizer primeiro Ela não está bem O câncer voltou Com muita força Afetando seus pulmões E ossos Os médicos Disseram a ela Que tinha uma chance Muito baixa De sobrevivência Está lutando Por sua vida E tem pouco tempo Ainda quer seguir em frente? Então eu pensei Vou esquecer Toda essa loucura Mas depois de pensar Eu disse a Perry Para enviar a mensagem O casal se conheceu Para jantar E acabou junto Por um ano e meio No que Steve Perry Descreveu como O melhor e único romance Da sua vida Perry entrou no relacionamento Sabendo que ela iria morrer E quando em uma recente Entrevista ao jornal The Guardian Ele foi perguntado O que esperava ganhar Com o pouco tempo Que passou Steve surpreendeu Com uma resposta emotiva E reveladora Você quer saber a verdade? Ainda não contei a ninguém Mas eu acreditava Que o nosso amor Iria curar o câncer dela Eu realmente vim a acreditar Com todo o meu coração Nós tivemos um amor Muito grande Uma vez nos sentamos Em nosso pequeno apartamento Em Nova York E ela disse Essa doença pode me levar Mas nunca pode tocar O nosso amor Eu nunca tinha pensado Em uma verdade como essa Não apenas falar Sobre o amor Mas sim senti-lo fisicamente E vê-lo emocionalmente Era muito novo para mim Foi chocante Infelizmente Kelly faleceu Alguns meses depois O relacionamento deles Durou menos de dois anos E embora Steve tenha descrito A sua perda Como uma nova dimensão De desgosto e tristeza Antes de morrer Kelly fez Perry Prometer Que não iria se isolar Do mundo de novo E voltar a fazer música Steven Perry prometeu a ela E cumpriu Dezoito meses depois Que sua namorada morreu O cantor voltou aos palcos Depois de muitos anos E o fez no Fit George Theater Em St. Paul Minnesota Quando entrou para a banda Eos Da qual era fã E interpretou várias músicas Sempre pensando em sua promessa Steve construiu um estúdio Em sua casa E começou a escrever canções De novo E a procurar outros estúdios De música O amor que ele conheceu Com Kelly E nunca experimentou Em sua vida Lhe deu força E inspiração E como resultado De todo esse processo Mais de 20 anos Após o seu último álbum Com Jordan Em 5 de outubro De 2018 Steve lançou Seu terceiro álbum Solo Intitulado Traces Que ele descreveu Como uma descrição Emocional Sobre a perda De um ente querido Amado E é um vislumbre Dos sentimentos Mais profundos De Steve Como ser humano Hoje Steve vive Uma vida simples Como aprendeu Com a sua namorada Kelly Tenta apreciar Cada minuto ao máximo E encontrar prazer Nas pequenas coisas Da vida É muito comum Vê-lo em jogos De beisebol O esporte Que ele mais gosta E também nas redes sociais É comum Que muitos de seus fãs Façam upload De fotos com ele Sempre os atende De muito bom humor E é até comum Vê-lo pregando peças Desses admiradores Sempre com um sorriso Mesmo que o interrompam Enquanto janta Em um restaurante Steven Perry Parece ser um cara do bem Uma boa pessoa E a sua humildade É notória Ainda mais Se levarmos em conta Que ele é considerado Uma das melhores vozes De toda a história Da música E que nos deu Um punhado de super clássicos Né? Que continuaremos A desfrutar Nos próximos anos Durante toda a nossa vida E por várias gerações Steven Perry Um grande artista Um grande performer Um grande homem E assim nós terminamos O vídeo de hoje Amigos Deixe um comentário Com a sua opinião Sobre essa lenda Da música E sobre o que você gostaria Que conversássemos Nas próximas edições Lembre-se que aqui no canal Temos outros ótimos vídeos E que você pode gostar Até breve Com mais um vídeo Aqui no canal Cultura Nostálgica Tchau 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 Tchau